A primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 56 processos na sessão desta terça-feira, 13 de junho. Os processos das pautas número 17 e número 82 foram analisados pelos conselheiros Daniel Goulart, presidente, Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, pelo conselheiro substituto Maurício Azevedo e pelo procurador do Ministério Público de Contas, José Gustavo Ataíde. A tradutora Vanusa Oliveira apresentou a sessão na linguagem de sinais, enquanto o superintendente de secretaria, Gustavo Melo Parreira, fez os anúncios dos processos. A sessão foi transmitida pela internet e está disponível para ser revista no canal do Tribunal no YouTube. Mais informações na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.